Olá, estamos aqui com o Rafael, vestido de Doutor Estranho. E aí, Rafael, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual foi o motivo que fez você se interessar em se vestir de cosplay? Minha namorada. Minha namorada, quando eu conheci, ela já fazia cosplay. E aí eu comecei a fazer pra acompanhar ela nos eventos. Porque ela fazia os cosplays, né? A mulher, geralmente, o pessoal assedia muito. Então eu comecei a ficar com ciúme, eu já sou um cara ciumento. Então eu comecei a acompanhar ela pra ficar mais na marcação, entendeu? E aí eu comecei a fazer cosplay, gostei. Tô feliz. Eu faço mais por ela mesmo, a declaração de amor pra ela. Ah, que legal! Qual o nome dela? Rosiane. Aí, Rosiane. Obrigada, viu? Nada, querido.